Nada é melhor Nada é tão bom assim Domingo de sol, posto nove Teus braços ao meu redor Quem me vê sorrir Sabe da razão Domingo de sol, posto nove Teus braços ao meu redor Meio dia O sol doura a pele mesmo no mar Mais um dia O gosto do sal te espero no mar Nada é melhor Nada é melhor Nada é tão bom assim Domingo de sol, posto nove Teus braços ao meu redor Quem me vê sorrir Sabe da razão Domingo de sol, posto nove Teus braços ao meu redor Meio dia O sol doura a pele mesmo no mar Mais um dia O gosto do sal te espero no mar Meio dia O sol doura a pele mesmo no mar Mais um dia Mais um dia O gosto do sal te espero no mar Meio dia Meio dia O sol doura a pele mesmo no mar Meio dia Meio dia Mais um dia Mais um dia O gosto do sal te espero no mar E aí O sol doura a pele mesmo no mar O sol doura a pele O sol doura a pele Meio dia Meio dia Obrigado.